O Ceará foi o estado do Brasil que mais contratou jovens aprendizes em 2017, segundo uma pesquisa divulgada pelo Cadastro de Empregados e Desempregados. O comércio e a indústria são os setores que mais contrataram. E de acordo com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, 30% dos jovens que participam do programa Primeiro Passo são efetivados. Este é o segundo estágio que a Ariel faz através do programa Primeiro Passo da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará. Ela, que ainda tinha dúvidas sobre qual carreira seguir, conta que as experiências na prática ajudaram na decisão. O primeiro passo me ajudou muito nessa questão de decidir o que eu quero e vir para cá, conhecer as pessoas, conhecer o trabalho, a área também foi uma parte muito importante que me ajudou a decidir o que eu quero fazer da minha vida, que é realmente trabalhar com pessoas, ter esse contato. A empresa que a Ariel trabalha conta hoje com 54 jovens aprendizes, que representam os 7% da cota de contratação exigida por lei, conforme o perfil das vagas e número de empregados. E a parceria com a Secretaria, que existe há mais de 10 anos, tem sido satisfatória. O empresário não pode estar vendo só o lucro, né? Está vendo aí a convivência com a comunidade, o desenvolvimento do Estado, da nação e a gente está acreditando nisso aí. E foi graças ao programa que o Bruno passou pelas etapas de capacitação, estagiou e foi efetivado na empresa. Dois dias antes de terminar o contrato, a minha supervisora me chamou dizendo que tinha oportunidade e que ela estava me escolhendo para ocupar essa vaga, né? E a minha resposta, como todas, foi sim, que eu queria ficar. Situações como a do Bruno são comuns no programa Primeiro Passo. Segundo dados da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 30% dos jovens aprendizes se destacam e são efetivados pelas empresas. E foram essas contratações que fizeram com que o Ceará se destacasse entre os estados do Nordeste com mais jovens que ingressaram no mercado de trabalho, conforme dados da pesquisa divulgada pelo Cadastro de Empregados e Desempregados. Foram 57,38%, seguido da Paraíba com 49,16% e Sergipe com 47,41%. E esse recorde se dá por conta dos programas de incentivo, existentes no estado. Esse número recorde surgiu porque hoje o estado possui uma rede muito ampla de execução de aprendizagem. A própria STDS, o Sistema S e as entidades também sem fins lucrativos podem proporcionar isso aos jovens. Apesar do saldo ser positivo, o estado ainda tem muito que avançar. A coordenadora da Célula de Educação de Profissionais da STDS explica que 750 mil jovens cearenses não trabalham nem estudam e as expectativas para 2018 é melhorar esses números. O estado hoje está tendo realmente uma preocupação em estar investindo mais ainda em políticas para a juventude. O processo seletivo para o programa Primeiro Passo começa em março. Os interessados precisam ter entre 14 e 24 anos de idade e estar matriculados em uma escola ou curso técnico. O telefone para informações da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social é o DDD 85 3101 1559. O Sistema 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 S